Música 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 Oi eu Oi eu Cegano Vou pegar o praça Já ta limpo Vamos fazer doce de leite. Tá limpinho? Tá limpinho, Tati. Tá limpo? Já acendi o fogo pra você, Alexandre. E é um fogaréu, viu? É um fogaréu. Aí me deu açúcar. O açúcar? Vou explicar o que nós vamos fazer hoje. A gente vai fazer doce de leite. Então, mas aí vamos explicar, porque a gente foi passear. A gente foi passear na roça. E daí eu comprei o leite. E a gente vai fazer o doce de leite. E pela sua cara você tá muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Eu adorei o passeio. Foi legal? Foi, muito legal. Adorei a Regina, a dona da pousada. Escuta, vai, peraí, tem mais conversa aqui. Você conseguiu ficar sem cozinhar lá em São Luís? Eu só cozinhei uma carninha que eu queria fazer. Só uma carne só. E passear mesmo? Você passeou? Passeei bastante. Onde você foi passear? Eu fui na roça, lá de uma senhora que reza. Nossa senhora, eu quero ir lá de novo. Porque ela é uma maravilha. Adorei ela. Dona Dita. Dona Dita. Muito simples, mas adorei ela. Gostei muito das rezas. Que é a reza verdadeira. Aquela dali reza de verdade. E você passeou no mercado também, né? E passeei no mercado, mas a... Regina. Regina. Fiquei na parceira na pracinha também. E ela quer que você volte, viu? Eu quero. Agora como, não sei. Bom, Deus ajuda sim. Deus ajuda, né? Se você quiser ir mesmo, vai conseguir. Eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Eu quero ir. É o seguinte. Então nós temos 4 litros de leite de verdade. De verdade. Para fazer o doce. Tá. E eu não vou perguntar quanto de açúcar vai, porque você não vai saber, né? Porque eu não vou saber. Eu vou pôr 2 quilos primeiro, depois se precisar eu ponho mais. Você vai botando mais. Depois eu ponho mais. Beleza. Vamos, mãos obre, então. Então vamos ver. Deixa eu ver o leite. E esse doce, é doce de cortar, é doce de colher? Se ele cortar, deixa eu ver. É de anteontes esse leite. A gente não precisa coar? Não. Eu acho que ele tá coar. Eu acho que ele tá limpo, viu? Ele tá limpo. Aquele povo ali. Acho que ele tá limpo. Mas vamos fazer isso aqui. Então bota o primeiro açúcar. Primeiro açúcar. Mas você falou, você vai de cortar, de colher? De cortar sim. Eu queria que ele ficasse de quadrinho. De quadrinho? É, de quadrinho. Se ele cortar, se eu pôr no fogo e ele cortar, se ele não cortar, eu vou pôr umas gotinhas de vinagre. Ah, tá. Entendi. Pra ver se ele corta. Tá certo. E aí, porque eu vou... Vamos, mãos a obra, porque ele demora. E também, depois não pode ser muito fogo, viu? Não pode ser muito fogo, né? Aliás, já está muito fogo, né? Agora já está, mas agora não tem problema, porque vai queimar o açúcar aí. Ah, vai queimar o açúcar? Deixar um pouquinho moreno. Deixa eu sair daqui dessa fumaça. Deixar ele aqui moreno. Como sempre, a Alessandrinha não gosta de nada branco, né? Não, não. Eu devia ter arrumado um negão. Um negão. É, agora eu não quero também. Não quero mais ninguém. Acho que é. Então você dá uma queimada no açúcar. É, dá uma queimada no açúcar. Você vai pegar os dois quilos e queimar. É, eu vou pôr... Não, eu não vou pôr os dois quilos, não. Não? Não. Eu vou pôr... Esse tanto aí que está, já, né? Esse tanto que está, daí se precisar eu pôr mais. Sim, senhora. É queimar, queimar mesmo? Não, eu vou só deixar moreninho. É, moreninho. Eu acho que esse leite vai cortar, assim, sabe por quê? Porque é de ontem. Ah, tá. Ficou de ontem pra hoje fora da geladeira. Não é possível, né? Não é possível, né? Não é possível que ele não corte. E esse doce, Alessandrinha, com quem você aprendeu a fazer? Eu aprendi quando eu nasci em ar. Eu tinha 10 anos e eu já fazia esse doce. Esse doce tem história, hein? Esse doce tem muita história. Já queimou muito sua mão, então. Nossa, mas do céu. Às vezes eu estava fazendo assim, ó, e cochilava. Aí quando eu pensava que não doce, pouco, pularam na minha mão. E eu era pequena, o fogão não era assim. O fogão era alto, eu era pequena. Daí eu subia numa cadeira. Pra ficar lá mexendo. Mexendo. Mexendo e cochilando. Quantas horas, mais ou menos? Ah, horas também, eu não sei. Você nem via. Nem via. Mas ela passava, a hora passava muito. A hora passava, a hora passava. Só que o tacho era maior do que esse. Ah, era maior do que esse? Ela colocava de 5 a 6 litros de vez. Era muito, então. Era muito, porque ela mandava pra Salvador, pra neta dela, pra filha dela, pro filho, pro papa, pro bispo. Pro papa, hein? Pro papa. Não, é sério, lá na Bahia, ela tinha um padre Otávio, um padre chamava, padre Otávio. Aí eu ia lá levar, todo tipo de doce ela fazia, mandava levar um potinho pra ele. Nossa, mas... E você que levava? Eu que levava. O que o padre falava? Como era a cara dele? Era muito boa, ele era muito bonito. Não, eu não perguntei isso. Mas eu já tô falando. Como que a cara dele ficava na hora que ele ganhava o doce? Nossa, ele adorava. Ele adorava ganhar coisas, só que era bom que ele me dava presente também. Entendeu? Ele me dava presente também. O que você ganhava dele? Ganhava corte de... Aquele corte de... Tecido. Tecido. Ganhava dinheiro. Por isso que você gosta de padre, hein? Por isso que você gosta de... Nem todo. Nem todo. Nem todo. Tá bom. Tá bom. Eita. Então, Alexandre, eu gosto dessas receitas antigas, sua. Porque sempre tem uma historinha que vem junto com ela, né? É, é verdade. E aí mexe, mexe na emoção. É verdade. Nossa. Mexe, mexe, mexe. Já pensou uma pessoa com 10 anos fazendo doce de leite? Já pensei. Nossa, meu Deus do céu. Já começou a aprender cedo. Não era antes de ação? É. Com 10 anos lá em cima da cadeira, mexe... Com aquela responsabilidade mexendo doce de leite, que o doce pulava. E não era só desse não, eu fazia do outro também. Que ficava assim um creme, parecendo leite moça. Sei. Fazia daquele também. Então esse aí, ele vai ficar meio por uruquinha, é isso, né? Meio por uruquinha, é. E fica uma caldinha? É, eu queria que ele ficasse assim, uma caldinha. Uma caldinha. É, queria que ele ficasse assim. Mas você não sabe como fazer ele ficar caldinha assim, né? Não, se como, assim, tipo assim, ela deixava de um dia para o outro. Ah, o leite. É, então como que você, a gente trouxe... Não, isso aí é de, foi tirado segunda-feira à tarde. Então, segunda ou já é terça? Não, não, foi tirado domingo à tarde. Ah, então. Tem dois dias. Dois dias. Tem dois dias já. Então, já era pra, tá fora da geladeira dois dias. Então, já era pra, já é pra ficar. Vai ficar, vai ficar. Vai ficar aí, eu acho que vai ficar, né? Vai ficar, sim. Então, outro dia a gente faz o doce de banana, que é de moçinha, amicinei também, de rodinha. Ah, o doce de rodinha. É, de banana da prata. Ah, tem um lado certo pra mexer, né? Tem. Você mexe assim. Não, é desse lado. O doce de leite, ele desanda. O povo nisso, não desanda. Mas esse aí tem que desandar, né, irmão? Mas esse tem que desandar mesmo. Esse aqui tem que desandar. Outro que não pode desandar. Outro que não pode, né? É. Mas esse tem, esse tem que desandar mesmo. Mas e qual que é o lado certo? É o lado do relógio? O lado do relógio. É o lado do relógio, é. Ela que inventou isso, dona senhora. Ela disse, não, não se mexe, o contrário, se mexe daqui pra lá. Você segue bastante coisa que ela fala, né? Aham, eu sigo. Eu sigo porque foi muito bom, eu apanhei. Eu apanhei muito, mas até hoje eu não esqueci. Valeu a lição. Valeu a lição, valeu. Bem-vinda, dona senhora. Nossa, bem-vinda, dona senhora. Mas demora mesmo. Demora, esses aqui demoram. Pra fazer doce de banana também tem que queimar ele. Ah, o doce de banana é em calda, né? É em calda, é. E queima a calda. E queima o açúcar. Mas é bem mais rápido de banana, não é? Não, não é não? Demora também. Demora? Demora. Ué, mas assim, faz a calda. Já queima o açúcar, põe a água e já põe as bananas dentro. Porque quando você queima o açúcar, ele já fica moreninho. Aí com aquele coisa da banana, ele já vai ficando moreninho. Tem que cozinhar. E as bananas ficam em pedaço ou não? Fica em rodinha, assim. Nossa, e demora? Demora um pouco. É. Mas e se demora muito mais esse aí? Esse daqui demora mais. É. Uma mulher quer que eu faça aquele doce de abóbora. O doce de abóbora. Aquela abóbora... Ah, moranga. Morango. É um gato. Quer que eu faça o doce de moranga pra ela ver como que é. Você corta o quadrinho dela, assim, na tampa. Tira tudo lá por dentro. Limpa ela lá por dentro. Lava por fora e põe ela na calda pra cozinhar. E açúcar dentro também pra pegar o doce por dentro e por fora. Aí depois você tira a calda, tenta despejar, ou com a concha, e põe o creme de leite dentro. Nossa. É uma delícia. É. Vamos ver onde é que tem também. Esse queima? Esse tem que queimar? Não, esse daí não precisa queimar o açúcar. Precisa não, né? Não. Olha, já tá deixando em boca. Já tá quase. Já tá. Tá bom. Pera aí. Ah, é pouquinho então. Só pra ficar moreninho. Tá certo. Não é pretão, né, Margot? Não, não pode ser preto não. Deixa eu coisar aqui que eu vou pro leite. Vamos ver ela por o leite. Olha lá. Vai ver se vai cortar. Você sabe o que eu fazia, o que eu fazia no cenhar? E quando tinha pedaço eu ia comendo? Você ia comendo os pedaços? Eu ia roubar. Como é que pode? Mas eu era criança. Ah, mas você não tava roubando, você tava experimentando. Eu tava experimentando. É lógico. Deixa eu ver uma coisa aqui, pera aí. Você quer ver se o leite é puro? Ah, ela vai fazer o teste do leite. Deixa eu ver. Ela quer fazer o teste. Nossa, você não derramou nada pra fora, gente. Ó. Não caiu. Não caiu. É puro. É, ó. Não sei, Sá. Ó. Pode vir, filha da Alexandrina. Tá vendo? Tô vendo. Tá vendo que não cai? Tô vendo. Maravilha, é puro, é puro, é puro. Bom dia, Ivana. Bom dia. Bom dia, Ivana. Seja bem-vinda à nova cozinha da Alexandrina. Obrigada. Dá um beijo. Nossa, eu tô até com o braçado, mas... Vana, pega uma colherzinha. Você aproveita aqui. Não. Vana. Senhora. Pega uma colherzinha de vinagre lá pra mim. Não cortou o leite, hein? Não, por enquanto não cortou. Aham. Que leite danada. Tá com a colher de sopa? Não. É, traga... Traga o cojo do vinagre. O vinagre e a colher. É, traga o vinagre e a colher. Ô, Alexandrina, mas pode botar limão também, não pode? É, mas aqui não tem o limão. Você tá sem limão? Eu tô sem limão, cravo. Cravo, que é mais gostoso, né? É, e ele é forte. E tinha tanto na roça que a gente viu, né? Aonde? Nós não fomos passear lá? Fomos, mas não era aquele lá, não. O vermelho? Não, não era aquele, era o verde. Ah, tem que ser do verde? Tem que ser do verde, é. Ah. Tem que ser do verde. Por que? Você não gosta de botar do vermelho? Não, porque aquele lá só é água, só. É muito fininho. Só cabeça que só água, viu? É. Aqui também tem daquele lá. Mas então, aquilo corta assim. Bom, você vai botar o vinagre, né? Eu vou pôr um pouquinho de vinagre. Tá, então ele não cortou. Mas eu acho que ele ainda vai cortar, olha. Tá vendo que ele já tá, ó? Já tá querendo? Ele já tá mudando, já. Então você vai trazer o vinagre só pra deixar ele de... Não, eu vou pôr pra ver se ele corta mais, olha. Porque ele tá muito lento, olha. Tá vendo? Pra você tudo é lento, né? Tudo, tudo. Tudo é lento. O mundo é lento, né? O mundo é lento. Tudo é lento. Só eu que sou esperta. Só você. Eu acordo com 4 horas da manhã, fico até meia-noite, se for possível. Ou então, leva a noite toda acordada. Leva a noite toda acordada de vez em quando, né? Pois é, enquanto falta o sono e eu não consigo dormir. Perfeito. Tu já vai pôr, não? Já. Ah, já? Porque você não gosta de esperar, né? Não, é porque também... Zulu, vai sair do filme. Toma, Ivona, pode levar. Vai sair do filme, Zulu? Vai. O Zulu vai. Mas é chique. Só tá eu não saindo no filme? É, eu sei tá muito bonito, Ivana. Tá bonito, Ivana. Obrigada. Sua energia tá muito bonita. Tá boa. Obrigada. Não pode ficar azedo. Então, tu botou uma colher de... Uma gotinha de vinagre. Mas eu tô achando que ele não vai cortar muito, não. Pode ser, não sei. É, na Bahia é quente, né? Ah, na Bahia é quente. Na Bahia, tanto é quente, como às vezes no vaso, naquele balde mesmo, quando trazia do coisa... Do mangueiro. Ele já vinha cortar... Da fazenda, ele já vinha cortando. Quando tinha vezes que a gente emitiu coisa lá, aquele soro já tava embaixo. Já tava separado, né? E lá era assim, tinha que lavar, a dona Senhá exigia que lavasse aqueles negócios muito bem lavados. Claro. Porque se não lavar, ele cria uma crosta assim, bem amarela, e ali que fazia cortar o leite. Isso, é. Nossa, ela virava um trem, aquilo ali. E a Alexandrina, que tinha que lavar, porque... Você entrava dentro do latão pra lavar? Não. Porque você era pequenininha, né? Não. Eu colocava assim, ó, um cabo de vassoura e ia coisando, enrolava numa bucha, assim, um cabo de vassoura. Sabe daquela bucha lá que você deu? A bucha, a planta, né? Aham, daquela lá. E como sempre, colocava a Alexandrina, porque ele disse que a Alexandrina sabia lavar o lado direito, com medo de apanhar, lavava direito. Alexandrina, como que chamava o lugar que tirava leite lá? Aqui é mangueiro, mangueira. Lá era fazenda. A fazenda? É, é. Tá, não falava. Mas assim, o local que ficava pra tirar o leite, assim? Era curral. No curral, isso. É, no curral. Agora cortou. Agora cortou, né? Agora cortou. Ah, então. Então, mas na hora que ele ferver, ele vai cortar mesmo. O dela ficava aquela, sabe? Os pedação. Os pedação, que a gente tirava assim. E que delícia que comia aquilo ali. E eu, como eu comia aquilo ali. Nossa, mas do céu. Ah, mas já tô vendo que ele cortou lá. Cortou, agora cortou. Cortou bem. Cortou. Então, Alexandrina, eu quero saber de você. A pessoa tá em casa, não tem leite da roça e vai querer fazer isso aí. Que jeito vai ficar? É muito difícil. Vai ficar só a agrinha. Então, aí eu pensei assim. O leite da roça, ele é mais gordo, né? Ele é mais gordo. Mais forte. Talvez vai demorar mais tempo pra pessoa. Mas o de caixa não vai ficar assim. Porque ele não vai coalhar? Porque ele não vai coalhar. E se deixar uns três, quatro dias fora da geladeira? Nossa, até que fique. Mas depois só vai ficar aquele sorinho um pouquinho. Vai render menos, então. Vai render menos, é. É, mas eu acho que dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer, mas... Então, esse leite, esse doce, vai algum tempero ou não vai nada? Só açúcar e leite? Não, só açúcar. Nem canela, nem canela. Nem nada, né? Se quiser, pode pôr uns cravinhos. Uns cravinhos. É, mas aqui não tem cravinhos. Ah, você não avisou. Eu esqueci. O Chico foi no supermercado hoje. Foi no supermercado e eu esqueci. Ainda pensou de ligar pra Alexandrina pra perguntar e não ligou. Porque você não ligou. Como é que é que você brincava com suas filhas, Alexandrina? Não, com as minhas filhas não. Com as minhas amigas, quando eu era pequena. Eu gostava de virar a Maria Escombona. Virava assim, ó. Colocava a cabeça aí e virava pro outro lado que os pés batiam lá. Ah, aqui a gente só vai virar a cambalhota. Não, lá é a Maria Escombona. Maria Escombona. Vamos virar a Maria Escombona? Cada ano que a gente arrumava. Você viu a Regina contando que as coisas dela eram quase tudo igual. Muito igual. Eu quero botar você, Regina, sentada. Pra vocês contarem a vida de vocês, como era quando criança. Não, menina. Porque é muito parecido. Não é? Mas e aí, vocês brincavam disso só pra virar? Brincavam disso, daquele macaquinho que eu chamava Pisei. Aí a gente fechava o olho e colocava o quadrinho lá. Aí eu pisei. Aí ficava pulando. Agora eu me aceito. Aí ficava pulando assim, ó. Mas de olho fechado? De olho fechado. Nossa. Que era pra acertar. Tá, mas daí você jogava uma pedra lá na frente? Jogava uma pedra. E jogava a pedra com o olho aberto. E ia pulando assim, ó. Mas agora, ó, tem que... Os peritos aqui agora vai lá na boca. Agora tem que fazer um esforço extra. Nossa senhora. Mas sabe no parque da cidade? Ah. No parque da cidade tem um. Eu ainda brinquei com aquilo lá no parque da cidade. A Janice morreu da risada. Brincou depois de véia. Depois de véia. Sabe como chama aqui? Ah. Amarelinha. Então, mas lá era Pisei. Pisei? É, porque a gente fala assim. Eu pisei, pisei, pisei. Mas tem a ver com macaquinho? Tinha. Também tinha. Falava macaquinho também? Macaquinho também. Olha, que legal. Os nomes das brincadeiras mudam, mas a brincadeira é a mesma. Aham, mas a brincadeira é a mesma. Só que aqui, amarelinha, que eu conheço, faz de olho fechado, faz de olho aberto. Então, mas lá a gente fechava o olho. Fechava o olho. Fechava o olho e ia pulando. Agora, até chacoalha tudo. A volta sair pela boca. Botar os bofs pra boca. Não, no caso assim, tem que amarrar pra poder pular. Pra poder pular com segurança, né? Com segurança. Ai, ai. E o doce vai. E o doce vai. Eu vou pôr um pau. Tá bem calhadinho, hein? Eu quero pôr um pau. Põe, põe lá. É, põe um pau. Eu vou buscar mais pau lá. Vou buscar mais uma vez. Um grosso. Vou botar um grosso aí. É. Ó, Alexandrina. Já tá quase uma hora aí. Já. E não ferveu ainda. Não ferveu. Demora mesmo, é? Demora, demora. É normal demorar. É. Deixa eu parar um pouquinho aqui pra ver. Vamos ver como é. Ele não tá fervendo. Não, não tá. Aí quando, se quisesse coisa, ela fazia desde dois jeitos. Eu fazia assim e eu então ela fazia com a gema do ovo. Botava a gema do ovo aí? Não, tava uma delícia. Mas quantas gemas ela ia botar nessa quantidade aí? Umas dez gemas? Umas três gemas. Só isso? Umas dez também. Pra ficar bem amarelo. Porque o taxão dela era grande, né? Ela colocava pra fazer com o ovo. É uma delícia também. Mas e o ovo ela colocava agora ou mais pra frente? Não. Quando tivesse já o quadrinho, já na hora de tirar ela colocava. Ah, um pouco antes de tirar. Aham, só a gema ela colocava. Nossa, muito certo. Mas aí dava uma corzinha, porque sabor mesmo... Ficava amarelinha. Ficava amarelo. Ficava com gostinho também do ovo. Ficava com gostinho do ovo. Ficava com gostinho do ovo. Bom, devia ser o ovo caipira, né? É, ovo caipira. Tem gente que gostava. Lá chamava o ovo caipira também, não? Chamava. Era caipira mesmo? Caipira. Caipira. Daí ela fazia isso aí e dava. Porque ela fazia muito. Muito, muito, muito pra dar pros outros. E vocês comiam isso aí com o quê? Puro ou então com queijo, com requeijão. Com requeijão. Um quadrinho de requeijão. Aham. Que delícia aquele requeijão. Amarelinho. Olha. E o requeijão dela era de colher ou era de cortar? Não, de cortar. De cortar. De cortar que ela colocava assim numa forma de madeira que a gente abria a forma de madeira e aquele requeijão saia ali porque ela vendia. Ah, tá. Ela vendia. O requeijão ela vendia porque era muito requeijão. Ela vendia o requeijão. Vendia o requeijão. O requeijão ela vendia. E também ela mandava muito pra Salvador. Uhum. Entendeu? Presente. 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 E esse requeijão precisava guardar na geladeira? Não. Quando tava novo, não. Ela deixava tudo assim, numa prateleirinha. Sei. Ela tinha uma prateleirinha que ela deixava tudo lá, na prateleirinha, dentro da forma. Ah, dentro da forma. Dentro da forma. Num lugar mais fresco. Aham. E ela forrava com aquele papel manteiga. Sei. Nossa, meu Deus do céu. Era muito bom. E daí quando tirava a forma era só embrulhar no papel. Só embrulhar no papel manteiga. É. Nossa. A forma de madeira chegava a brilhar assim, sabe? Tudo muito bem feito pra não ter lasca. Ela fazia bem feito com uns negocinho assim que um encaixava na outra. Ah, sei. Aí quando ela puxava só era tirar o quê? Tirava dos lados e tirava assim na cabeceira. Nossa, que da hora. Vamos fazer o requeijão um dia? Vamos. A gente vai ficar horas e horas aqui. O requeijão demora também um pouco, né? Demora. É. Demora já o leite porque tem que pôr pra colher. Certo. Então, mas por exemplo, esse aí, esse doce que você tá fazendo, não pode parar de mexer? Não, porque senão ele vai pegar embaixo. Pega embaixo. Pega embaixo, é. Ah, o tempo inteiro tem que tá mexendo. E esse tacho, ele já tá fininho. Esse tacho não é grosso, né? Não. E ele já tá fininho, ele é muito velho. Eu acho que o seu Pedro até já consertou ele que furou. Ah, esse é do tempo do seu Pedro? É, do tempo dele. Então, vamos providenciar um tacho bom pra você. Era dele isso aqui. Não. Vamos ver quanto custa um tacho de cobre. Ah, tá. Era dele esse tacho aqui. Você quer um tacho de cobre desse tamanho? É, pode ser. Pode ser. Vamos ver se eu arrumo pra você. Mas tem que ter cobre de verdade. Sim. Na estrada ainda, passou. É, naquela estrada mesmo. Mas tem que ver que aquilo é de verdade. Não é falso. Não é não, não é não. Tá bom de açúcar, não tá? Tá bom. A gente bota um quilo e oitocentas, mais ou menos, de açúcar. Bom, ele vai adoçar mais porque ele vai apurar, né? Vai, vai. Isso aí vai descer pra metade, mais ou menos. Vai, vai descer. Aí, Alexandrina. Pô, tá ficando pronto. Quase de duas horas. Tá ficando no ponto, hein? Não, mas tá ficando pronto. Olha, Fico. Nossa. Daqui pra meio-dia, olha como ele tá. Daqui pra meio-dia. Agora aqui não pode pôr lenha, não, viu? Agora tem que ser fraco. Tem que ser fraco, ó. Olha a cor que ele tá, gente. Nossa, tá vendo? Tá bonita, né? É. Tá bonito. Você queria que ficasse separadinho, então, né? É, eu queria que ficasse menos. Tipo, ele ficou os gruminhos e a água, né? É, os gruminhos e a água, mas não ficou. Mas tá bom. Não pode exigir também demais, não. Ah, chega de ficar exigindo. Vai ficar bom, tu vai ver. Vai ficar bom, muito bom. Vai ficar muito gostoso. Olha, ele já tá começando a pular, que queima a gente. Tá vendo? Já tá começando a pular? Então, é isso aí. Agora não pode botar fogo alto, né? O pessoal tem que entender isso aí. Porque senão queima mesmo. Não, agora não pode. Legal. Não pode pôr fogo alto. Porque queima, ainda queima a gente por cima. É. Porque eu já levei muitas queimadas aqui. Quando eu fazia na Dona Senhora. Alexandrina, a tua voz tá rouca por quê? O que que aconteceu? Não sei. Tá falando muito? É, eu... Sem comentário, né? Sem comentário. Tem coisas que não pode falar. Tem coisas que não pode falar. Alexandrina é assim, tem... É que nem uma balança. Tem vezes que tá bem, tem vezes que tá derrubado. Mas falei assim. Mas ainda é assim. Balança, mas não cai. Ah, é isso aí. Mas tu não tá derrubada. Eu não, tô tentando derrubar alguém. Tu tá é arretada, né? É, arretada. Quando eu falar arretado, quer dizer o quê, Alexandrina? Arretada. Tem vários sentidos, não tem? É. O que que é que você entende? Ah, eu entendo que arretada é quando a pessoa tá muito explosiva, assim. Eu sei, assim. É isso, né? Mas quando a gente fala assim. Puxa, aquele cabra é arretado. É. Quer dizer assim também que ele é uma pessoa ponta firme, trabalhadora também, não tem? Uhum. Tem sentido também? Tem, tem. Então tem esses dois aí. Ou já tá espirrando mesmo, tá espirrando em mim. Tá espirrando, tô falando. Ele espirra, ele espirra longe. Não pode parar aqui agora, porque ele espirra. E tá com cheiro? Aham. Tá com cheiro de bom. Tá com cheiro de leite já, de bom. Tá, tá. Mas ele não pode espirrar. Eu acho que vai menos de uma hora, Alexandrina. Espirrar aqui, porque se espirrar aqui ele vai lembrar os meus tempos antigos. Você não quer lembrar, né? E eu já tô hoje pelos cabelos. Se eu me queimar aqui, ia acabar até de jogar ele fora. Nossa, deixou ficar mais longe, então. Deixou ficar mais longe. Hoje eu tô pelos cabelos, assim, sabe? Alexandrina, posso pegar o pegador de panela? Eu vou buscar lá em cima. Pode. Porque na hora de tirar ele daí tem que ser rápido, né? É, tem que ser rápido. Então tá bom, vou lá buscar. Como é que é a história, Alexandrina? Essa brasa aqui a gente pegava pra passar roupa, ó. O ferro de brasa. Então tem que ser a brasa que já queimou, né? É, a brasa que já queimou. Se não dá fumaça. É. Essa daqui, eu passei muito com essas brasa aqui. Olha. E tá boa aqui, ó. Falta o teu ferro de brasa. Falta o teu ferro, né? Falta o teu ferro. Não, não seja por isso. Você quer um algum pra você. Ai, quer. Você passa roupa? É. Seus que meninos nem passam. Você não tá com saudade? Eu nem passo roupa. Isa, mas como é que é essa história? Você não passa roupa? É muito difícil. É? Não passa roupa, credo. Por que o povo passa roupa, Alexandrina, então? Coisa, eu já compro de malha assim pra não precisar passar. Ah, desse tipo de tecido. É, desse tipo de tecido assim, já pra não precisar passar. Gastar energia passando roupa, ah, bobeira. Mas me fala uma coisa, não é mais gostosa uma roupa de algodão do que essas roupas de malha? Ah, eu já compro assim pra não passar. Porque roupa de algodão tem que passar. Tem que passar. Tem que passar. Essa calça sua, sim. Se for pra vestir assim, com uma pessoa que seja bem exigente, tem que passar e ainda infestar. Infestar é o quê? Fazer aquele vinco? É, tem gente que só veste assim com vinho. É, mas a minha pergunta é diferente. É assim, eu quando visto essas roupas artificiais aí, igual a que você tá vestindo, eu começo a suar e o meu suor fica com o fedor lascado. Ah é? Mas por quê? Não sei o quê. Fica pior não. Você não usa desodorante? É, eu não usava. Agora ultimamente comecei a usar de dó das pessoas, mas... Não, é? Eu fiquei com dó das pessoas. Você é catinguento? Eu sou. Eu sou. Mas assim, eu não usava, daí começaram as pessoas começaram a falar, daí eu falei assim, ah, eu tô morando aqui na cidade, eu comecei a usar desodorante, né? É. Mas mesmo assim, se usar dessas roupas assim, comecei que ela é peguenta, sabe? Ela é peguenta, não, eu me sinto bem com essa. Você me sente bem? É. Minha mãe também usa isso, mas eu tenho horror disso aí. Essa, essa. Eu não tenho nenhuma roupa dessa. Zero. Porque não dá, eu não sei o quê que é. Essa daqui veio do Havaí. Ah, do Havaí? Essa daqui, eu ganhei do Havaí. Então você não tem roupa de algodão ou você tem pouca? É muito difícil. Tudo assim. E nem calça jeans, eu não tô me incomodando, eu vesti. Sei. Nossa, me apertou, eu já não quero mais nada pra me apertar. Não sei o que que... Não sei o que que eu pensou. De apertado, chega os apertos da vida, já. Já, já. E ultimamente a minha vida já é muito apertada. Então tá bom. Ai, credo. Quando eu penso que vai fogando, vai apertando. Aí que apertou. Aí que apertou. Tá ficando, hein? Tá começando. Tá ficando, tá ficando. Alexandrina, acho que não vai muito longe esse doce. Não, não vai. Olha que bonito. Uma meia hora acho que tá bom. Na Bahia a gente fazia bem esse assim, Chico. Olha que delícia. Tá lembrando da Bahia. Saudade da dona... Saudade de quando eu fazia esse doce com a dona Senhá. E como é que você vai saber que tá pronto aí? Conta pra nós, Alexandrina. Não, daqui a pouco ele tá pronto. Daqui a pouco, ó. Ó, ele vai... Tá vendo que vai aparecer aí no fundo? É, já tá querendo aparecer, né? Vai aparecer aí no fundo, ó. Então é, logo, logo já tá pronto. É, logo, logo já tá pronto, ó. Porque quando a gente faz assim... E ele não pegou muito, ó. Vendo? Não, não tem os pretinhos. Não tem os pretinhos. Tá pouco, né? Às vezes eu cochilava, não mexia. E ele pegava mesmo embaixo, ó. Aí o que que era? Puxão de orelha. Puxão de orelha na certa. Ou então eu escondido dela, eu já começava a tirar os pretinhos. Ah, sim. Mas ela ia saber por causa do gosto. Ela ia saber. O gosto que dá naquele preto, né? Não é. Gente, tá bonito esse doce, hein? Ela pegava a minha orelha e mandava ver. Não pode puxar. Um dia você vai puxar lá no céu. Deus vai puxar a sua lá no céu. Bom, se ela gosta de puxar, quem sabe ela puxa você aqui da terra? Ai, não, não quero, não. Não quero, não? Se ela que fique lá. Eu tô muito bem aqui com tudo. Não, mas se ela te puxar pro céu, você não quer? Não. Pro céu, Alexandrina. Pro céu, que sei lá se tá lá. Onde é que eu vou? Mesmo levando umas em cheio e outras em vão. Tá bom. Se morrer, vou descansar. Eu prefiro viver cansada. Onde é que tu aprendeu essa aí? Eu sei isso há muito tempo. É? Como é que é? Se morrer for descanso? Se morrer for descanso. Eu prefiro viver cansada. Muito bem. Isso aí tem a tua cara, né? A minha cara. Não, quero descansar, quem morreu. Não. Tá chegando. Tá chegando. E não vai botar mais fogo, então? Não, não vou não. Só que esse braseiro aí já tá bom. Nossa, tá bom. Ó. É. Ó, tá vendo com o braseiro? Tô vendo. Quando ela deixava queimar, assim, não põe mais fogo, porque senão você vai queimar o doce. É só brasa agora. Digo, tá bom, senhora. Você chamava ela de como? Dona senhora. Dona senhora, amiga. Chama ela de mãe, não. Porque eu tinha minha mãe. É, manzinha. Minha manzinha sofreu também. Eu queria ter uma foto da minha mãe, mas não cativa. Naquele tempo eu não tirava foto. Então, Alexandrina, que nem a turma vai pra... Da minha mãe. Aham. Que nem a turma vai pra Aparecida aqui, vocês não iam pra algum lugar de peregrinação lá? Não, não. Visitar algum... Ia pra um lugar, minha mãe ia pra um lugar que tinha uma rascandeia. O que que era que tinha lá? Era igual que fosse na Aparecida. Aí tinha uma rascandeia. Não sei como que era. Tu nunca foi, então? Não. Não, eu tinha vontade, mas a dona senhora não deixava ele. Mas era a excursão? Era a excursão. Naqueles caminhões de pau de arara. Sei. Ia e voltava no mesmo dia? Não, ia e fazia. Pousava lá? Uhum. E eles iam cantando em cima do pau de arara. Cantando? Uhum. Bom, tu não ia, tu não lembra o que eles cantavam, né? Não. Eu só sei um pedacinho. Canta? Como é? Deixa eu lembrar, viu? Então lembre-se. Deixa eu lembrar daqui até fazer o doce eu canto. Quem canta seus males espanta. Então eu vou espantar muito você. A cor tá bonita, né? Parece um marrom amarelado assim. Tá lindo. Olha que cheiro. Cheiro bom, né? Nossa, olha que cheiro subiu aqui, menino. Tu acha que já tá bom? Já. Olha, porque ele já tá vendo todo o fundo. Depois ele vai endurecer um pouco. Depois que esfriar ele vai endurecer, Gio. Eu acho que vai ficar uma delícia. Nossa, vai. Vai. Então vai tirar do fogo já? Já. Já. Já tá bom. Porque depois que ele esfriar... Aí ele engrossa, né? Ele engrossa. É. Ele vai esfriar. Então, dá uma mexida aí pro povo ver isso. É esse ponto aí? É esse ponto aqui, ó. Então faz assim que tá pra ver, ó. Já apareceu o fundo. O fundo da panela, ó. Verdade. Tá vendo? Verdade. Ó, gente. Faça porque é uma delícia esse doce. Só que tem que ser de vaca mesmo. Não pode ser de caixinha. Não pode ser de caixa, né? Não pode ser de caixa. Porque aqui é o leite verdadeiro. De preferência, põe na ponta do dedo pra ver se não vai cair. Fazer o teste. Agora... Olha, ó. Ele tá aqui, ó. Sabe, eu deixei o leite aí. Agora, eu vou ver com esse daqui se vai cair. Eu vou fazer outro teste com esse daqui pra ver se vai cair. Não pule em mim, doce. Porque eu tô estressada, posso derramar vocês. Não pule em mim, doce. Não pule em mim. Então vamos fazer o teste agora. Deixa eu ver com esse leite de caixinha aqui. Ô, Alexandre, você também hoje tá desagerada. O teste do leite de caixinha. Ué, até que não. Até que esse não é muito ruim. Esse não. Não é muito ruim, não, ó. É. Não é muito ruim. Ó, aí, tá vendo? Mas caiu. Então, mas tá falando que ele é integral, né? É. Pode ser isso, é. Aí, aí não fica. Tá vendo? Não, não fica mesmo. Não fica. É porque ele tem mais gordura. O leite da roça, ele tem gordura. Olha aí, ó. Por isso que não cai. Ó. Tá vendo? É. Olha, gente. Pede pro vaqueiro de vocês fazer isso, ó. Ah, esse aí é o bom. É o bom. Ah, tá. Esse daqui é o bom. Tá certo. Ah. O vaqueiro. E aí, Alexandre, como que nós vamos fazer? Nós vamos esperar esfriar ou nós vamos experimentar ele quente? Não, vamos levar ele lá pra cima. Vamos levar pra cima? Vamos. Vamos. E aí, Alexandre, como que nós vamos fazer? Pode? Pode. Então, Chico, não existia... A minha mãe não ia pra Aparecida. Lá era outra... Em Nova Assura era outra história. Ia pra Escandeia. Mas eu mesmo não sei onde era a Escandeia. Que era... Ia aquele monte de mulher no pau de arara. Mas os homens não iam também? Iam também. Ah, mas iam junto os homens e as mulheres? Iam junto. Aí forrava aquele pau de arara lá. Com uma lona. Com uma lona. E lá ia aqueles montes de mulher com as vazias cheias de farofa. Aí eu cantando. Ok, caminho tão longe, cheio de pedra e areia. Valei, meu padrinho Cícero e a mãe. Te deu a Escandeia. Eu lirei também. Ai, Chico, eu lirei. Eu não vou cantar. Mas, Alexandrina, é tão bonito isso que você cantou. Muito. Você cantou lá de dentro. Muito. Eu queria ter uma foto da minha mãe. Não tem. Por isso que eu tiro um monte. Que é pra quando eu morrer, as meninas têm de mim. Eu queria ter, mas eu não tenho. Tá bom, Chico? Tá bom. Obrigado, Alexandrina. Tá na hora do nosso doce, Alexandrina. Tô com o braço doendo até agora, mano. Muito rápido. Nossa, Chico. Olha. Não, acho que tá... Esse aí é pra você, Alexandrina. Pra mim é só um pouquinho. Não é esse? É. Chico do céu. Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Gostoso. Muito gostoso. Gostoso, só que isso aqui... Só que ele tá quente. Como sempre a gente... Mas é ruim comer quente? Deixa eu ver quem que tá batendo palma. Deve ser algum fã seu, querendo experimentar o doce. Ai, eu duvido. E aí, Alexandrina, eu até que não tá ruim não, viu? Tá dando pra comer. Come sem dar mel, Chico. Tá dando pra adoçar a vida. Uhum. Na minha tarde. Só que eu não vou comer muito. Eu tenho que guiar pra chegar em casa. E dar sono isso aqui. Ah, é? Dá sono, é. A mim não. Eu não dormi de noite. Você não dormiu? Não, não fechou hoje de noite. Então durma agora. Aproveita na hora que eu for embora. Uhum. Vai dar uma dormidinha. Não, eu... Se eu tiver ligado 120, eu tenho muita coisa pra fazer. Quando eu vejo que eu não aguento mais, aí eu... Desmaio. Desmaio. Aí, pessoal. O doce está muito gostoso. Ainda mais feito no fogão de lenha com a mão da Alexandrina, né? Aí você sabe que eu gosto de fazer uma piadinha, né? Uhum. Pra brincar com o ego dela. É doce de leite. O pessoal do Salgadalha adora fazer esse doce. Olha, neta. Olha, se você vê esse vídeo, Olha o doce que eu estou comendo que você mandava quando a Lani vem pra cá. Daí você mandava pra mim. Ó. Um abraço, neta. E o pessoal do Salgadalha. Alexandre, esse doce você chamava como? Que jeito? Porque tem um que é lisinho e esse que é assim. Como que você se diferenciava no nome dele? Doce de leite cortado. Ah, cortado. É. Porque ele é talhado, então se chama cortado. Cortado. Entendi. Legal. Então agora, podemos dar os seus abraços? Podemos. Então, tem dois abraços aqui. Dois abraços. Pra Regiane de São José dos Campos. Regiane de São José dos Campos, que ela me ligou ontem. Um abraço, Regiane. Um abraço, Regiane. E pra Silvana de Sorocaba. Um abraço, Regiane. Não, Silvana. 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 Eu falei errado. Desculpa. É Silvana, né? É que a Bahia tá meio arretada hoje. Hoje eu tô. Ela tá precisando de muito doce pra adoçar a vida dela. Bom, agora os meus. Então, gente, agora antes de dar os meus abraços, preciso dar um recadinho. Eu já contei pra Alexandrina, né? O quê? Que eu vou morar pra Roça. Ah, é, gente? Eu tô triste. Até por isso. Eu tô triste. Cheguei com o rap a Roça. É, uma parte da braveza dela é essa aí. Não, mas eu prometo que eu vou voltar a cada 10, 15 dias pra fazer vídeo com ela. Ai, beleza. E assim, pra eu responder pra vocês e dar os comentários e todo esse tipo de coisa e marcar os abraços vai ficar mais complicado ainda. Então vocês não fiquem bravos comigo, mas eu preciso descansar. Eu preciso desses momentos lá comigo pra eu ficar um pouquinho mais equilibrado, tá bom? Compreenda, Alexandrina. Não vai, Chico. Vai, Chico. Boa sorte, Chico. Boa sorte. Vai, então. Vamos fazer igual a Leite falou? É. A gente fala todos os nomes e depois dá um abraço, tá bom? Não, vamos fazer desse jeito mesmo. Do nosso jeito mesmo? Não adianta querer mudar uma coisa aqui. Então vamos fazer do nosso jeito. Ah, a Leite quer mudar uma coisa aqui. Essa aqui pra mudar é terrível. É, não. Tanto que ela tá 5 anos querendo sair daqui e não sai. Não muda. Não muda. Me ajude. Daqui eu quero mudar, mas não tem jeito. Então tá bom. Então, Juliana Eduardo e Rogério de São Gotardo, Minas Gerais. Um abraço. A Danusa de Bauru. Um abraço. A Larissa de Aracaju, Sergipe. Um abraço. O Vitor Nunes de Cuiabá. Um abraço. A Vinícius de Chapecó. Um abraço. Cláudia Santos de Curitiba. Um abraço. Liliane de Goiânia. Um abraço. Mônica e Maurício de Campinas. Um abraço. Anderson Ribeiro de Apucarana. Um abraço. Célia de João Câmara. Um abraço. Eliane de Vitória de Santo Antão. Um abraço. É que eu acho interessante esse nome aqui. Aline de Minas Gerais. Um abraço. Tiago Vasconcelos de Manaus. Um abraço. Tá na metade da lista, Alexandre. Janine de Serrinha, na Bahia. Um abraço. Leonilda de Limoeiro, Pernambuco. Um abraço. Samuel Muniz de Betim. Um abraço. Arlinda de Angola. Um abraço. No Brasil, Arlinda. Josiane de Ribeirão Pires. Um abraço. A Patrícia Carla de Silva Jardim. Um abraço. E Maria Adriano e Murilo de Juiz de Fora. Um abraço. Ah, tem mais um. Mila de Nova York. Um abraço. E um abraço especial para o Igor da Bahia também. Um abraço. Eu te amo muito, hein, gente. Um abraço para a Ana Padovani. Quem é essa Ana Padovani? Toda vez você manda um abraço para ela. Um abraço, Ana. O Chico não quer você, não vai mandar, não, Chico? Eu não. Pois eu vou, Ana. Um abraço. E para todo mundo que eu esqueci, se eu esqueci, porque hoje eu não estou com a cabeça muito boa, então eu estou mandando um abraço para todo mundo que eu esqueci. Uma terça-feira maravilhosa. Legal, que acho que eu vou botar o vídeo de hoje mesmo. Ah, então tá bom. Gente, obrigado pela energia que vocês mandaram para a gente. Tchau, gente. Ah, nós temos que falar o valor da casa. Nossa, esqueci. É esse aqui que ela colocou, né? É. Onde que ela escreveu? Aqui, Chico. Vamos ver, onde? Fala aí para mim. Olha, parece que tem uma fortuna aqui, né? Não, aqui. Pois é, gente. Cresce mais... Cresce devagarzinho, né? Cresce devagarzinho. Se Deus quiser, um dia chega lá. Nossa, cadê? Era dois... Ah, esse aqui. Então, gente, ó. Agradecemos vocês que contribuíram. E o valor da casa, que a Alexandrina continua firme no propósito, né? Que Deus abençoe que eu consiga essa casa. Tá em dois mil e trezentos reais. E ainda falta um pouquinho que eu vou depositar aqui ainda. Pra completar. Mais um pouquinho. Graças a Deus. Então, gente, ó. Continue contribuindo porque um dia a gente chega lá, né? Se Deus quiser. Em nome de Jesus, um dia a gente vai chegar. Com fé em Deus, gente. Eu agradeço a vocês. Quem já depositou e quem vai depositar. Com fé em Jesus. Agradeço de coração mesmo. E quem? Quem vai depositar, quem precisa dos dados, eu vou botar logo em seguida. Depois da musiquinha, depois dos créditos, vai entrar os dados bancários pra Alexandrina. Gente, obrigado. Obrigado, gente. Valeu a energia de vocês. Valeu. Obrigado, obrigado. O Murilo tá dormindo, tá mudando a voz pra vocês. Ah, é o Murilo. A gente esqueceu que o Murilo... Então eu vou filmar ele dormindo lá. Ah, tá bom. Vou filmar. Obrigado, gente. Pronto, Alexandrinha. Um abraço pra Ivana, gente. Um abraço pra quem eu não conheço, que tá ajudando minha mãe. Um abraço pra quem eu não conheço. Um abraço pra quem eu não conheço. Um abraço pra mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto